José Serqueira, vice-governador da província de Luanda para o setor económico, ouviu da enviada especial do primeiro-ministro britânico para negócios entre Angola e o Reino Unido, a baronesa Lindsay Northover, o interesse em investir na área da agricultura no país por ser um setor que precisa de se desenvolver. Após a atualização do relatório Global Economic Prospects, o Banco Mundial revê em baixa a previsão de crescimento da economia angolana para 0,9% em 2016 e 3,1% em 2017, o que representa uma revisão de 2,4 e de 0,7 pontos percentuais relativamente às estimativas do relatório de janeiro. As razões apontadas são o fraco crescimento das economias desenvolvidas, os baixos preços das matérias-primas e os menores fluxos de capital. A moeda norte-americana desceu pela segunda sessão consecutiva finalizada pelo corte das expectativas de que a Reserva Federal venha a subir as taxas de juro na reunião da próxima semana. O Brent, em Londres, valorizou 2,08% para os 52,51 dólares por barril. A impulsionar os preços tiveram os dados semanais das reservas nos Estados Unidos, que dão conta de uma redução do estoque de petróleo nos Estados Unidos na ordem dos 3,23 milhões de barris. Mas refira-se que esta foi a terceira quebra semanal consecutiva. Os mercados acionistas do outro lado do Atlântico fecharam em terreno positivo, atingindo o valor mais alto desde 21 de julho do ano passado. Na Europa, as bolsas tiveram a primeira descida da semana, prejudicadas pela subida do euro e pela pressão atual existente sobre o setor bancário. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto